Essa Copa do Mundo não tá fácil pra ninguém. A mesma Copa que é cheia de gols, também é a Copa dos Goleiros, das grandes defesas. Tudo pode acontecer até os últimos minutos, até as últimas forças. E as quartas de final ainda nem começaram. Copa da Globo é assim, se desligar, perdeu.